Salve, salve rapaziada, tudo beleza com vocês? Bruno Bar aqui começando mais um vídeo para o canal. Galera, já está começando o Drift Night SC, a galera está se preparando e é hoje pessoal, é hoje, é o grande dia. O evento muito top aqui em Santa Catarina, aqui no Speedway Music Park. Mano, já vou mostrar para vocês a estrutura sendo montada, a galera já está chegando, já tem bastante piloto aí com os carros. Começar com ele, obviamente, o meu carro, o meu 350Z que já está aqui, já dei uma lavadinha nele, já está bonitinho. Se o VS15 do nosso parceiro JJ apareceu no canal aí, a gente foi no McDonald's com esse carro, esse carro está demais, galera. Isso aqui é motor de Opala, zoeira, isso aqui é motor de Corvette, rapaziada, o bagulho é sinistro. Aí BMW do Márcio Cabeça, olha só esse motor da BMW, que bagulho top, velho. S14 aí do piloto Yud também, que está começando agora no Drift. Aí mais um 350Z começando no cenário aí do João e mais um Silva S15 do piloto Bruno Dapper. É isso aí, tem mais pilotos para chegar, vai vir muito mais gente. Ainda é cedo, o evento só começa às 19 horas, mas é isso, a galera já está se preparando. Eu vou mostrar umas outras atrações também que vai ter no Drift Night SC. Se liga que da hora, galera, vai ter simulador de drift, mano. O bagulho aqui é insano. Tem freio de mão em drauric e tudo, rapaziada. O negócio aqui é sinistro, câmbiozinho de sete marchas, ô louco. Depois eu vou querer dar um rolezinho nesse simulador, mano, simulador é muito top. Se liga aí, estrutura de som que está sendo montada. E toda essa área atrás de mim, galera, vai ser uma exposição de caos. A gente convidou várias pessoas aqui da região que tem uns carros legais. Eu vou trazer o meu 370Z. E, mano, vai ter vários carros aqui top para a galera curtir. Sem falar da estrutura aqui que já tem no Speedway, mano. Vários food truck aqui, ó. Crepe Swiss Reburguer. Aí, ó, vai ter até açaí aí, rapaziada. Se liga a galera que já está aqui, o evento nem começou ainda, mano. Estamos só organizando o bagulho aqui para começar, só, tipo, alinhando os carros. Esse evento promete. Aí os carros aí, galera, alinhando tudo. Rapaziada, está chegando. O carro da Bruna. Olha, olha quem chegou atrasado aqui, mano. Isso é hora de chegar, cara. Está todo mundo aqui. Olha ali. Galera, vem um vórtex de vento na minha cara que o escape do Lúcio é do lado. Tem que respeitar o chuveteiro. Caraca, que susto que eu levei. Bora. Vai lá. Eu não vou lá do lado nem primeiro. Vai lá, olha ali, olha ali, olha ali o bagulho. Mas foi mais longe, aí é muito perto. Foi mais longe. Que que é isso? E quebrou. E quebrou. E faleceu. Pô, era zoeira, mas quebrou mesmo? Eita, caraca. O bagulho aqui é ao vivo, rapaziada. Ai, galera. Eu zoo, mano. Vocês sabem que eu amo o chuveteiro, mas eu zoo. Porque essas paradas acontecem sempre quando eu estou gravando, tá ligado? Bom, galera, não tem palavras pra falar desse cara, ok? O Bruno Bate tá filmando o nosso Bruno Bate. Não esquece. O Bruno Bate tá filmando o nosso canal. O Bruno Bate tá filmando o nosso canal. Eu consegui parar agora. Faz umas três horas que eu parei de gravar. Porque se liga isso, rapaziada, o bagulho tá lotado, mano. Eu não fazia ideia, ninguém esperava que ia dar tanta gente. Até hoje de manhã eu brinquei, mano, vai dar 300 pessoas. Galera, a fila tá quilométrica, mano. Essa plateia tá cheia, velho. Tô muito feliz que o evento... Já deu certo, tá ligado? Socado de gente, galera. Então é isso. Agora a gente tá organizando os carros aqui pra ir pra pista. Já tô posicionando. Eu tenho que achar minha caminhonete, que eu perdi já ela. Nem sei onde é que tá minha caminhonete. Mostrar pra vocês o público aí, que o bagulho tá sinistro. Olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Olha isso, rapaziada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Mano, tô morto rapaziada, tô morto. Parei de andar, acabou o gasolina do meu carro, enchi o tanque, velho. Andei tanto galera, andei tanto que acabou o gasolina do carro. Mas o evento foi muito top galera, evento demais. Agora vou trocar uma ideia com os outros pilosos pra ver o que eles acharam, dar o depoimento deles do evento. E é isso. E aí, Jonathan, o que achou do evento, mano? Cara, animal. Animal mesmo? Cheio de jeito, né? Primeiro, ver arquibancada em cima. Ah, agora que tá vazio já, né? Porque acabou o evento já. Mas ver essa arquibancada em cima, embaixo cheio... Isso aqui nem campeonato fez, hein? Não, não aconteceu. Quer dizer que o público tá gostando. E outra, ver aí um grid de 15 carros só com catarinenses. Só catarinenses, né, mano? Galera começando, mas... Mano, foi show. Foi show. É uma coisa assim que surpreendeu muito, gostei. E aí, Dudu, o que achou do evento, mano? Cara, o evento foi sensacional. Top, né? Muita gente, muito carro, público, muita galera aí. Meu, um monte de gente andou de carona na Suprema. É, a galera gostou, gostou? Curtiu pra caralho. E aí, diz o negócio, e a responsa de andar com o público aí? Mudou alguma coisa ou não? Ah, sempre dá um frio na barriga, né, cara? Não pode errar, não pode fazer frio, né? É legal. E é isso aí, na próxima vai estar presente, né? Com certeza, dia 9 de dezembro tamo aí no Drift Sudamérica. É nóis. É isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficando por aqui. O evento tá finalizando, a galera já tá arrumando as coisas. Agradecer todo mundo, todo o público que veio prestigiar o evento. É isso aí. O Drift Night tá só começando. Primeira edição. E vai vir várias edições pela frente. Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, mano, deixa aquele like aí, fortalecer. A gente sempre vai continuar fazendo esses vídeos pra vocês. E se vocês não são inscritos no canal, né, galera, não perde tempo, mano. Se inscreve aí pra ficar ligado em tudo. É isso aí, eu sou Bruno Barra, vou ficando por aí. Valeu! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL